Olha só, você vai viajar a final do ano? Então chega de ter problema com o espaço do seu carro. Tem cliente que acha que não cabe mola, não cabe tudo que precisa carregar. E aqui na Honda Prix você tem a solução para os seus problemas, não é, Dalton? Eli, venha conhecer o Honda Fit aqui na Honda Prix de São José dos Pinhais. Um carro com espaço interno fantástico. Ele é o máximo para os ocupantes e o mínimo para a máquina. Nós temos esse carro a partir de 45.900 na versão DX com câmbio mecânico. As últimas unidades a pronta entrega antes do final do ano, hein, Eli? Ou seja, tem unidade a pronta entrega agora? Vamos supor, eu quero comprar essa semana para viajar de repente no final do ano. Vem aqui, nós vamos entregar até antes do Natal, você já vai estar viajando de carro novo. Olha que incrível, além do espaço, do conforto, do design, da tecnologia da Honda, aqui na Honda Prix tem aquele atendimento especial, tem aquele precinho campeão, né? E taxas exclusivas, a partir de 20% de entrada e o restante do saldo em 0,99 até 36 vezes, Eli. Ó, vem aproveitar que são os últimos dias da redução do IPI para você. Honda Prix fica aqui ao ladinho, bem pertinho do aeroporto, isso? Na Avenida das Torres, número 2531. E o telefone da Auton? 33 80 80 33. Só falta você aproveitar porque a concessionária está bombando, está cheia de gente comprando e só falta você. Até. Até.